Tá procurando uma oportunidade legal? Quer fazer um bom negócio? Nacional TV é o endereço certo. Esse aqui é o Gabriel, que já trabalha com isso há um tempão. Começou vendendo aparelho de som para os amigos, né, Gabriel? Hoje tá com uma oficina, uma loja super legal, que trabalha com aparelhos usados, todos revisados com garantia. A oficina aqui atrás, a gente conhece a oficina, o pessoal trabalha direitinho. Em cima da pinta vem a oficina organizada, o pessoal dando a maior assistência para o aparelho. É isso, Gabriel? É isso mesmo. O Gabriel compra aparelho de som, videocassete, televisor, fono de micro-ondas e a novidade. Novidade? Vai. O videogame de última geração nós compramos também. Mesmo com defeito, qualquer desses tipos nós compramos, avaliamos por telefone e retiramos no local. Sabe o que ele me falou? Se você quiser, em troca, dinheiro, ele te avalia e paga em dinheiro vivo. Se você quiser um novo aparelho de som, um aparelho mais novo, revisado, em condição de uso, você pode usar esse teu som usado, mesmo com defeito, mesmo quebrado, como forma de pagamento. Ou às vezes até, viu, Edgar? O cara tem um som de potência pequena e tal. Quer trocar por um mais possente? Mas que é uma coisa boa. Tá. Nós temos o importado, nós temos o Nacional. O que você imagina nós temos aqui? Só pra você ter uma ideia, a gente vai mostrar alguns aparelhos que você encontra aqui na Nacional TV. Por exemplo, isso aqui que parece novo, ó. Parece... tá novo, né, Gabriel? É, a conservação é de novo. Hack profissional, com equalizador, crossover. O que mais? Potência. Potência. Não sei mais, né? Gente, não é só isso não. Aqui você encontra raridade. Tem gente que é fissurada por raridade. Olha só esse Minds aqui, ó, com o estiloscópio. Dá uma olhada? Aqui na Nacional TV você encontra em perfeita condição de uso. Potência, PM5, que ninguém encontra. Olha só que demais. Gente, tem muita coisa legal. E você pode... É, não tem som, né, Edgar? Se você não quiser comprar som, não quiser trocar, você pode chegar aqui na Nacional TV, venha visitar, porque com certeza você vai gostar de alguma coisa e vai querer levar alguma coisa mesmo. Olha só aqui, ó. Novinho em promoção esse televisor aqui na Nacional TV. Tem algumas peças, viu? Algumas peças. Olha ali em cima o que tem de caixa de som pra você. Você vende só a caixa de som? Vendo, vendo só a caixa de som. Você tem que precisar. Inclusive vai ter uma grande oferta de caixa de som sábado agora. Tem maior facilidade pra você comprar, gente? Como é aquele negócio da renda, Gabriel? É, se você tiver qualquer cartão de crédito ou uma renda superior a 200 mil, eu facilito tudo em três vezes sem juros no preço original. No preço original? Ou seja, pode comprar um televisor, um aparelho de som, um videocassete, um micro-ondas e agora também o videogame. Olha só, agora o dia das crianças tá chegando, né? Videogame. Previndo, é isso mesmo. Você vai comprar em shopping center aquela fortuna. Aqui na Nacional TV você compra em perfeita condição de uso. Novinho, né, Gabriel? É isso aí, revisado, que é muito importante, né? Baratinho. Agora, se quiser só vender também, diga, volta a frisar. Você quer só vender? Liga pra gente, avaliamos por telefone e mandamos buscar na residência e pagamos em dinheiro. Um ótimo valor de mercado. Qualquer lugar de São Paulo. Qualquer lugar de São Paulo. Às vezes a pessoa tem um certo receio, mas vê, a Nacional é uma firma de porte, que tá crescendo porque trabalha legal, né, Edgar? Idônia, gente, porque tá sempre com a gente aqui no Shop Tour vendendo coisa muito boa, de boa qualidade e com preço bom, que é o que interessa e é o que você tá procurando, que tá assistindo o Shop Tour. Nacional TV, o shopping center dos aparelhos usados. Fica na Silva Boa, no 1225, no Ipiranga. Telefões, vamos lá, um cada um. 914-3159 272-9683 215-2088 914-2074 Esse final de semana aberto até as 4 da tarde, menos domingo. Menos domingo. Você vai descansar, né? É isso aí. Vai fazer aquela pescaria? Tem também o fax 274-8821 pra você. Promoção, não abre domingo, mas retoma a partir de segunda e vai semana em ter. É isso aí, quer comprar ou vender, fazer um bom negócio, ou se não, vem passear aqui. Nacional TV. Música Música Música